Senhoras e senhores, agora que já assistimos aos vídeos institucionais, eu desejo um bom dia a todos e informo que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e NPI tem a honra de recebê-los para a solenidade de abertura do 12º Encontro de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento. O evento conta com o apoio da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, a BPI, e da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, ONP. Tendo em conta que já assistimos aos vídeos institucionais da BPI, da ONP e do programa INPI Negócios, passaremos então agora a palavra ao vice-presidente da BPI, o senhor Gabriel Francisco Leonardo. E como membro da organização do evento e coordenador substituto da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação de NPI, eu gostaria de especialmente fazer um agradecimento aqui à BPI por todo esse suporte com a sua plataforma. É a primeira vez que temos um Enapid virtual online, para nós é uma grande novidade, inclusive uma novidade técnica, que acreditamos será um grande sucesso. Muito obrigado então à BPI e passo a palavra ao senhor Gabriel Leonardo. Muito obrigado Celso, bom dia a todos, bom dia ao presidente do NPI, doutor Cláudio Lafortado, bom dia ao empresário José Graçarem, representante da ONP, Organização Mundial da Propriedade Intelectual. É uma grande alegria para a BPI estar participando desse evento, celebrando 50 anos do INPI. A BPI foi fundada em 1963, um pouquinho mais velha só do que o INPI, e em 1970 nós estávamos num momento muito especial na propriedade intelectual, porque também na esfera internacional o antigo BIRP estava sendo substituído pela ONP, pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual. E foi muito bem-vinda a proposta de transformar um departamento de propriedade industrial em uma autarquia, que é o INPI, para fim de que essa atividade de concessão de direitos ficasse mais organizada em uma entidade com maior autonomia. Teria nesse momento, sempre correndo risco de esquecer alguns nomes, mas homenagear especialmente alguns presidentes anteriores do INPI, que se dedicaram de corpiar uma instituição, começando pelo colega José Roberto Guzmão e pelo doutor José Graça Aranha, na década de 90. Também na década de 90 tivemos um antigo procurador-geral do INPI, que foi presidente, doutor Jorge Machado, que prestou relevantíssimos serviços para a propriedade industrial. Depois, já nesse século, tivemos o Luiz Otávio Beacline, que foi examinador de patentes, foi diretor de patentes e foi um excelente presidente. O doutor Jorge Ávila e o doutor Luiz Otávio Pimentel, a quem podemos lembrar, pode ser creditada a portaria conjunta INPI Anvisa, de abril de 2017, que pôs fim a 18 anos de rixas entre o INPI e a Anvisa, algo que não fazia o menor sentido, considerando que são entidades do governo federal. E desde 2017 temos percebido os excelentes resultados que a portaria conjunta tem proporcionado à sociedade. E não poderia, obviamente, deixar de mencionar a atual diretoria, doutor Cláudio Vilar Furtado como presidente, doutor Eliane Laje como diretor de patentes, Júlio Castelo Branco como diretor administrativo, doutor André Balussier como diretor de marcas, pelos imensos avanços que tem proporcionado à propriedade intelectual. Doutor Cláudio Vilar Furtado e doutor Eliane Laje com toda a equipe corajosamente combatendo o horroroso backlog de patentes, esse atraso no exame que envergonhava o Brasil e impedia a inovação de empresas brasileiras. Então estamos num momento muito bonito para celebrar 50 anos, com muitas coisas a celebrar realmente. A atual iniciativa do Ministério da Economia de organizar a Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual vem também em muito boa hora para culminar esses esforços e possibilitar uma nova fase do desenvolvimento da propriedade intelectual brasileira. E eu não poderia deixar de falar aqui, para terminar essa breve fala, da posição histórica de décadas da nossa associação ABPI, no sentido de que entendemos que é essencial continuar os trabalhos para proporcionar uma maior autonomia financeira ao INPI. Recentemente o Supremo Tribunal Federal reiterou o entendimento, sempre foi pacífico, de que a tarifa cobrada pelo INPI é um preço público, como tal ela deve reverter integralmente as atividades do Instituto. E embora hoje em dia saibamos que o Ministério da Economia tem prestigiado o INPI com os recursos necessários, isso não é uma solução duradoura a longo prazo, não sabemos como serão governos futuros, as entidades de propriedade intelectual, a sociedade brasileira demandam que seja preservada a autonomia financeira do INPI para que a totalidade das tarifas cobradas pelo INPI sejam reinvestidas em prol do sistema de propriedade intelectual. Enfim, com esse apelo e renovando meus parabéns a todos os servidores do INPI, a todos os eminadores, a todos os funcionários, é com muita alegria que participamos aqui da BPI desse evento. Muito obrigado e devolvo a palavra ao Celso. Muito obrigado, Gabriel. Então agora, dando continuidade à solenidade de abertura, deixo a palavra com o diretor regional do escritório da OMP no Brasil, o senhor José Graçalé. Muito obrigado, Celso. Um bom dia a todos. Presidente Cláudio Furtado, o caro Gabriel Leonardo, vice-presidente da BPI. Estamos aqui para, como já foi mencionado, comemorar o 12º ENAPID, o Encontro de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento. Eu aproveito essa oportunidade para, em nome da OMP, dizer que faço das palavras do Gabriel as minhas também. De fato, o INPI retomou, reencontrou o seu caminho a partir de 2016, 2017. Muito bom ele também ter mencionado o presidente Pimentel, que, com sua equipe, iniciaram o processo de modernização do INPI, que foi seguido e intensificado posteriormente pelo nosso Cláudio Furtado. Hoje em dia, o INPI, na área de marcas, concede os registros em cerca de sete meses. Na área de patentes, o esforço enorme tem sido feito no sentido de diminuir, de reduzir substancialmente aquele atraso lamentável que colocava o Brasil com uma imagem muito negativa na área da propriedade intelectual. Um atraso que afugentou uma série de empresas. várias empresas deixaram de apresentar pedido de patentes aqui no Brasil. Algumas nacionais também deixaram de apresentar pedido de patentes aqui no Brasil. Um recorde negativo nunca antes atingido por qualquer país que almeja ser um grande país, que almeja um futuro melhor. E, principalmente, uma das dez maiores economias do mundo. Fico muito feliz em ver que o INPI tem feito progressos muito grandes nesses últimos quatro anos. E, como mencionou o Gabriel, a iniciativa, a louvável iniciativa do Ministério da Economia de lançar a estratégia nacional de INPI. Muitos países seguiram esse caminho. Muitos países adotaram uma estratégia nacional. O melhor exemplo, o exemplo mais gritante, mais impressionante e que não cansamos de repetir, é a China, que há 40 anos não tinha um sistema de propriedade intelectual. Era uma economia muito menor do que a brasileira naquela época. E, hoje, a China é o que é a segunda maior economia do mundo, o país que mais gera tecnologia e protege, através do sistema de patentes, com quase dois milhões de pedidos de patentes por ano. Em 40 anos, foram do zero para quase dois milhões de pedidos. Os Estados Unidos têm 500 mil pedidos de patentes por ano. Nós, nesses últimos 40 anos, chegamos a subir de cerca de 20 mil para pouco mais de 34 mil há cerca de 10 anos. Houve uma queda significativa de 2010 até 2016. Hoje, estamos retomando esse caminho melhor de patentes, mas os nossos números são pífios. E isso, talvez, quem sabe, com a estratégia nacional, com uma estratégia nacional bem implementada, que de nada adianta termos uma estratégia nacional. Precisaremos implementar essa estratégia nacional sem tentar reinventar a roda, apenas seguindo o bom exemplo daqueles países que fizeram um ótimo uso da propriedade intelectual, como a China, vários países, China, Singapura, Israel, Coreia do Sul, Índia, que é um exemplo tão caro para nós, enfim, tantos outros. A nova administração da ONP, o diretor-geral Darren Tang, quer dar um novo dinamismo, uma nova vibração, esse ecossistema de propriedade intelectual, que é muito em linha com essas novas iniciativas de NPI, NPI Negócios, enfim. Então, como tendo sido parte do NPI há 20 anos, há cerca de 20 anos, durante quase quatro anos, fico muito feliz em ver o NPI nesse caminho muito positivo, retomando esse caminho muito positivo, e desejo aos funcionários, a toda a diretoria do NPI, muito sucesso e parabéns pelos 50 anos. Muito obrigado. Devolvo a palavra ao Celso. Muito obrigado, doutor José Graça Aranha. E agora, então, eu vou passar a palavra ao presidente do NPI, o senhor Cláudio Vilar Furtado, que abrirá oficialmente o 12º Anapir. Por favor, senhor presidente, fique à vontade para falar. Muito obrigado a todos. Eu gostaria de saber, em primeiro lugar, se estão me ouvindo bem. Eu estou falando de fora do INPI, portanto, a gente não tem tanta certeza sobre a qualidade da conexão, mas os testes que eu fiz me mostraram que estava funcionando bem. Então, todo fora do INPI. É verdade, mas eu, na verdade, ontem eu despachei na sede. Então, estive lá, num evento que eu faço questão de relatar aqui a vocês, num evento, na verdade, bastante profissional. Então, eu farei questão de relatar a vocês. Bem, em primeiro lugar, eu quero agradecer aos nossos parceiros, a BPI, OMP, pelo continuado apoio a essa iniciativa do INPI, que se inicia no ano de 2008. Acredito que soube a presidência do ex-presidente Jorge Ávila, cujo mandato, cujo termo de sete anos como presidente, é ainda relembrado hoje, da mesma forma que o doutor José Roberto Gusmão, o doutor Graça Aranha, o doutor Pimentel, que me antecedeu, enfim, todos aqueles que, de forma muito justa e competente, o doutor Gabriel Leonardo mencionou aqui. Na verdade, falar do passado é algo importante, e eu acho que a melhor definição do passado é aquela que diz que o passado não é o que passou, mas é aquilo que fica do que passou. Portanto, relembrar, como o ex-presidente Graça Aranha, e hoje diretor regional da OMP no Brasil, José Graça Aranha, disse, nós precisamos relembrar que o INPI já recebeu no seu ápice 34 mil depósitos de patente. Eu quero lhe dizer, Graça Aranha, que, na verdade, este número foi o número que deu base ao nosso planejamento de 2020, porque nós lançamos um desafio. Vamos, no ano de 2020, recuperar o passado em termos de depósito. Nós não prevíamos a pandemia quando fizemos esse planejamento, é óbvio, e, portanto, como o mundo é incerto, eu cunhei o termo dentro do INPI de meta aspiracional. Isso pareceu um tanto estranho, porque as pessoas estavam, por algum tempo no INPI, muito acostumadas a, fundamentalmente, responder ao que aparecia em termos de depósito. E nossa administração, ao início desse ano, contou com um empenho muito grande das lideranças por meio dos seus diretores, por meio dos seus coordenadores gerais, por meio dos coordenadores, chefes de divisão, todos aqueles que integram a cadeia de comando do INPI, contou com um esforço denodado de todos para nós atingirmos metas que foram muito ambiciosas. Metas que, tanto na área de patentes quanto de marcas, ficaram, apesar da pandemia, situadas entre aproximadamente 10% e 14% acima do que se conseguiu no ano de 2019. Então, eu queria dizer que, em primeiro lugar, este Enampide que se realiza no 50º aniversário do INPI, que, na verdade, abre aos trabalhos e às celebrações disso que a gente pode chamar um jubileu de ouro do INPI, ele começa com a capacidade, reconhecendo a capacidade do INPI não apenas reagir a um momento histórico inimaginável, mas reagir com crescimento. Foi incrível a capacidade que o nosso time de administração, o nosso time de tecnologia da informação teve ao ser anunciada a pandemia oficializada no dia 13 de março, colocar o INPI 100% em funcionamento na segunda-feira 16 de março, 100% online. Não fora os investimentos que fizemos em tecnologia da informação, trabalho esse decorrente de um esforço meritório do ex-presidente Luiz Pimentel, que obteve apoio da ABDI para fazer a informatização do INPI do ponto de vista de recursos orçamentários, não fosse o trabalho do time de estabelecer uma infraestrutura de equipamentos e transferir esses equipamentos inclusive para um importante data center terceirizado, nós não teríamos tido essa possibilidade material de fazer com que o INPI continuasse funcionando e tão rapidamente durante a pandemia. Então, esse ano ele foi marcado por essa importantíssima etapa de execução de serviços. Muito bem, mas nós não paramos por aí, quer dizer, o INPI não continuou a fazer o mesmo, só que online. O INPI passou a fazer muito mais e tivemos um outro desafio e o desafio era vamos crescer. A gente falava no passado muito em disseminação da cultura de propriedade industrial. Nós redefinimos o termo disseminação. A disseminação, ela, utilizando aqui um paradigma da agricultura, ela passou a ser definida como o plantio, a colocação da semente, o alerta, aquilo que se chama awareness em inglês, para os benefícios da propriedade industrial, o apoio no cultivo e a colheita do fruto desse plantio. Essa colheita é o que de fato interessa para a sociedade. O que interessa para a sociedade é o depósito qualificado transformado em propriedade industrial e esta propriedade industrial registrada transformada em inovação, transformada em empreendimento. Então, o INPI estendeu profundamente o conceito anterior de disseminação durante esse ano de 2020. E, dentro dessa filosofia de trabalho, criou uma atividade estratégica que nós denominamos INPI Negócios, que está aí fazendo convênios e trabalhando com várias entidades. Ainda, há duas semanas atrás, em Brasília, por exemplo, nós pudemos comemorar o fato de que estávamos iniciando um programa de telementoria que foi prototipado dentro do INPI, baseado na experiência da Universidade Federal de Campina Grande, de fazer com que conhecimento gerado nos seus programas de doutoramento e nos seus programas de pesquisa se transformem rapidamente em pedidos viáveis de patente, programa esse desenvolvido com a Universidade Federal de Campina Grande e de grande sucesso, transformando esta experiência num programa de telementoria e levando isto aos centros que são credenciados pela INBRAPI no Brasil inteiro. Então, iniciamos agora há pouco, dia 30, o primeiro programa de telementoria para 32 centros de pesquisa e inovação credenciados pela INBRAPI. O que quer dizer credenciados? São aqueles que têm projeto de pesquisa, de aplicação desta pesquisa, está certo? Porque são feitos junto com empresas e que geram pedidos de depósito de propriedade industrial, seja patentes, seja desenho industrial, seja marcas, enfim, todo o composto que pode estar associado a um projeto de desenvolvimento. E já estamos lançando para o ano que vem um aumento de 100% nessa capacidade de atendimento. Vamos levar a 65 centros o nosso programa prototipado de telementoria que foi desenvolvido dentro do INPI com uma participação extraordinária da equipe da Academia de Propriedade Industrial. Esse é um outro ponto, está certo? Há críticas ao fato de que já ouvi isso no mercado, de que o INPI como instituição não devia estar se preocupando com uma entidade acadêmica que dá programas de mestrado e doutorado, é possível sempre obter algo de positivo dessas críticas. Mas o mais positivo foi fazer com que a nossa academia passasse a atender a uma demanda urgente da sociedade brasileira, que não era apenas de informação, mas uma informação orientada para produzir pedidos de depósito. E a academia rapidamente reagiu e conseguiu prototipar um programa com apoio da OMP, evidentemente, nós utilizamos muito material internacional para fazer com que isso acontecesse. Eu apenas mencionei isso para não voltar a falar do sucesso do programa de combate ao backlog. Aliás, eu tenho procurado deixar que esse sucesso do programa seja comunicado pela própria diretora Liane Laje, que comandou com bravura esse programa desde que ele foi iniciado, concebido no ano passado. Foi um programa integralmente concebido dentro do INPI, pela equipe de servidores do INPI, requereu sérios passos de aprovação ao nível ministerial, delegações que, felizmente, conseguimos obter do ministro Paulo Guedes para que a gente implementasse modelos de trabalho adequados e pudéssemos fazer as portarias autorizatórias e finalmente lançá-lo no dia 1º de agosto. Pois bem, eu quero comunicar a todos e isso será depois mostrado de maneira oficial na nossa comemoração do dia 11, que mais de 75 mil decisões, repito, mais de 75 mil decisões sobre patentes foram concluídas até as 21 horas da última sexta-feira, fazendo com que o backlog de patentes, que era de quase 150 mil, 149 mil e tantos, com pedidos de exame até 2016, fosse reduzido à metade na semana passada. Nós finalizamos, a equipe da Liane, a equipe da DIRPA, concluiu as decisões técnicas da 75 milésima patente do backlog, reduzindo, portanto, dentro, absolutamente dentro do nosso planejamento, reduzindo o backlog à metade do que ele se encontrava quando o programa foi lançado em 1º de agosto. Ainda ontem, recebi, eu não vou revelar isso, mas eu recebi a patente que será, que simbolizará esse, metade do backlog concluído, é uma patente muito interessante, eu vou deixar isso para o momento próprio. Está certo? Isso também para não falar da área de marcas, está certo? Cujo problema de backlog já tinha sido enormemente resolvido quando eu assumi e que continuou atuando com enorme produtividade, está certo? Reduzindo o tempo de exame para algo em torno de 6 a 7 meses, dependendo se tem ou não oposição e tudo esse ano. Essa área sofreu muito com uma certa postergação da contratação de recursos terceirizados que nós tivemos esse ano por conta de um problema havido no processo licitatório, está certo? mas ela sofreu também com a suspensão de prazos devido à pandemia e, portanto, ela não produziu esse ano o mesmo nível de produtividade do ano passado, mas por fatores que não tiveram a ver com a capacidade dos técnicos em produzir, por fatores externos, por fatores ligados à extensão de prazos e, evidentemente, que houve nos meses de junho e julho um decréscimo mundial da ordem de 35% no depósito de marcas, de pedidos de marcas, então, ela não teve o mesmo desempenho do ano passado, mas nós, rapidamente, estamos recuperando o nível de 29 a 30 mil depósitos por mês, o que nos leva, em termos anuais, a 360 mil depósitos por ano, o que representa um acréscimo de praticamente 15% em relação a 2019, então, nós estamos muito felizes com como a economia brasileira, em termos de marcas, tem reagido no período pós-pandemia, isso começou aproximadamente em julho, agosto desse ano. O INPI não para por aí, porque falar de marcas e patentes com qualidade, não é? Parece ser mais da mesma coisa, tá certo? Então, eu dizia que ontem eu tive a felicidade de participar de um programa, de uma apresentação da consultoria internacional Palladium, que está trabalhando com a nossa equipe para transformar o INPI naquilo que se chama, esse daqui é o report deles, é um benchmark report, eu vou ler porque não está dando, A Brazilian Intellectual Property Office for the 21st Century. Fizemos um benchmarking internacional, tá certo? para iniciar os grandes processos de transformação do INPI. Eu vou ter que terminar em breve, porque eu estou recebendo aqui um anúncio de que a minha bateria está acabando. Mas, enfim, o que estamos fazendo aqui? Nós estamos fazendo um benchmark de processos de qualidade dentro do INPI, processos na área de, por exemplo, recursos humanos, na área financeira, nas áreas finalísticas de desenho industrial, de marcas, de patentes, sendo comparados com os processos que se desenvolvem nos maiores escritórios do mundo, pegamos seis como referência, inclusive o escritório coreano que nos deu lições de eficiência em que o tempo dedicado ao exame de patentes usando inteligência artificial e ciência de dados foi reduzido a aproximadamente seis horas em média. Isso é uma mudança completa de paradigma para o mundo inteiro. então o INPI está em cima olhando essas experiências e trazendo essas experiências para a nossa instituição. Estamos olhando a questão de pricing. Está certo? Evidentemente nós temos distorção em preços cobrados pelo INPI, nós temos uma alta taxa de subsídio cruzado dentro das taxas dos preços, das tarifas, dos preços públicos que cobramos, muito bem lembrado pelo doutor Gabriel Leonardo, a decisão do STF a respeito de preço público, está certo? Nós precisamos de fato de uma, de ter no INPI como aquela autarquia que foi criada lá em 1970. Aquela lei de 1970 é muito boa para refletir a independência com que esta organização precisa funcionar. E o Ministério da Economia tem tido essa compreensão. O Ministério da Economia viu como este ano a gestão econômico-financeira do INPI foi feita com absoluto rigor. Nós provavelmente fomos a única autarquia supervisionada que mensalmente apresentava ao INPI ao Ministério da Economia o volume de empenhos a nossa programação de empenhos para o restante do ano as nossas necessidades e inclusive pasmem o senhor bom como disse o senhor presidente ele estava com um problema na bateria possível que a conexão tenha caído por este motivo pode aguardar ainda alguns instantes mas eu acredito que ele não deva retomar já então gostaria de aproveitar aqui na sequência já que eu estou atuando como mestre de cerimônia mas eu também sou palestrante eu sou coordenador substituto da academia que o doutor Ricardo Carvalho Rodrigues é o coordenador e teve um trabalho excelente ao longo desses anos nesse dinamismo dentro da academia e eu sou chefe da divisão de pós-graduação e pesquisa então sou responsável pelo mestrado e doutorado do NPI e é interessante é bom que se diga aqui que este ano foi um ano de grandes saltos para a gente a gente que atua diretamente nessa disseminação da propriedade industrial pelo país então alguns anos a gente viajava o tempo todo por conta disso até brincava dizer que a gente parecia dupla sertaneja um dia estava no lugar no dia seguinte estava em outro e você tinha toda uma sequência eu já cheguei em casa para dormir trocar de mala e viajar de novo já aconteceu isso este ano sem sair de casa eu já falei em Brasília na PUC de Brasília no evento em Salvador falei na UAB da Bahia eu já falei inclusive estava reunido com o pessoal da OMP em Genebra já um projeto de pesquisa da OMP então assim a gente não parou uma semana de aula em Manaus que eu ficava afastado do INPI este ano eu dei sem sair de casa então houve uma grande mudança nisso houve todo esse processo e o INPI se adaptou rapidamente a isso a academia também nós tivemos que suspender as atividades em março e abril nós já estávamos com aulas virtuais então nossos alunos de mestrado e doutorado não pararam nós já refizemos todo o nosso calendário com aulas online telepresenciais não era o ensino à distância então era como o nosso evento aqui era a aula acontecendo em tempo real com perguntas e respostas então foi um ano realmente atípico os 50 anos de INPI é um ano que o mundo está requerendo muita inovação de todos por conta da pandemia nunca se fez uma vacina tão rápida o Reino Unido já está aplicando e outros países vêm atrás já num ritmo muito parecido então assim é um ano atípico que fez com que todos nós mudássemos a nossa forma de vida nosso doutorado do INPI é um doutorado profissional e aí o INPI também foi pioneiro porque foi o primeiro doutorado profissional do Brasil o Brasil até 2018 só tinha doutorados acadêmicos o do INPI então se passou de acadêmico a profissional sendo o primeiro do Brasil como doutorado profissional e nossos cerca de 230 formandos entre mestres e doutores a quase totalidade deles mais de 95% atuam dentro do setor de propriedade intelectual o que faz com que eles tenham um efeito multiplicador ao longo dos anos de todo esse conhecimento que eles receberam muito grande tendo um efeito multiplicador justamente nesse processo de disseminação que a academia do INPI trabalha bastante para desenvolver fazer o Enapid e mais uma vez então agradeço aqui a BPI que está sendo fundamental em termos de suporte com a plataforma agradeço também a participação da Érica da BPI que tem nos ajudado assim imensamente muito mais do que eu esperaria até que fosse feito então assim a academia de propriedade intelectual do INPI e a pós-graduação e pesquisa nós sempre trabalhamos nesse processo de disseminação nós continuamos e 2020 acabou sendo o ano em que nós tivemos muito mais participações do que vimos tempo e atendendo muito mais gente que se antes nós falávamos para cerca de 40 pessoas numa sala durante nossos cursos isso teve um efeito multiplicador muito grande um outro fato também são os nossos ensinos à distância da academia que com o apoio da ONP nós temos por exemplo o DL 101 Brasil que atinge cerca de 7.500 pessoas por ano então tudo isso todas essas atividades a academia manteve e agora com o INPI negócio nós estamos trabalhando para tentar justamente estimular os depósitos no Brasil então temos parceria com a Embrapi fizemos trabalhos diversos nesse campo e outros estão se desenvolvendo desenvolvendo metodologia por exemplo agora para que nós possamos avaliar se a disseminação está funcionando está sendo eficiente levantando onde existem clusters de inovação no Brasil que não respondem proporcionalmente com produção tudo isso aconteceu bom vejo que o doutor Claudio está voltando e assim que ele estiver disponível eu já vou passar a palavra para ele olha já estão me ouvindo? sim perfeitamente eu peço desculpas aqui o acidente foi causado por incompetência minha eu estava funcionando com a bateria do celular e acabou a bateria então eu 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 tinha terminado falando pasmem os senhores eu não queria deixá-los pasmados então deixe-me terminar apenas essa frase e fazer os meus comentários finais em seguida eu disse pasmem os senhores o nosso rigor na condução de processos concorrenciais processos licitatórios para execução orçamentária do INPI tanto de gastos correntes quanto de investimentos e nós temos gastos de correntes elevados por exemplo com terceirização de força de trabalho eles foram tão rigorosamente conduzidos que nós devolvemos ao ministério da economia mais de 6 milhões de reais este ano das nós do nosso orçamento de despesas discricionárias por quê? porque fomos incompetentes para fazer esses gastos? não porque procedemos com absoluto rigor e fizemos estamos tendo um novo problema mas vamos aguardar um pouco peço a paciência de todos por favor Celso queria aproveitar esse pequeno intervalo para aproveitar para agradecer a parceria da academia com a BPI você pode ter certeza que as suas generosas palavras são uma alegria para nós da BPI como entidade de estudos a gente vê claramente um contínuo incremento de qualidade das decisões do NPI dos servidores do NPI a partir da criação e desenvolvimento da academia o resultado é absolutamente óbvio e perceptível e como entidade de estudos a gente fica muito feliz de ver um órgão do setor público preocupado com esse padrão de capacitação e de refinamento acadêmico que a academia consegue atingir então você e todos os seus colegas da academia estão de parabéns eu agradeço o nome da BPI as suas gentis palavras e pode ter certeza que não depender de nós vamos estar sempre apoiando as iniciativas da academia muito obrigado eu agradeço a gentileza mas é importante também destacar que a NPI também tem um centro de treinamento dentro da coordenação de recursos humanos que também funciona muito bem aliás nós mesmos eu mesmo fiz pelo menos dois cursos que eu achei importantíssimos este ano então a gente está sempre se capacitando até porque também você imagina nós temos examinadores de patentes com 30 anos de casa então a formação técnica dele tem que ser sempre atualizada porque ainda mais agora com o fim do backlog as patentes de fronteira vão entrando como computação quântica e coisas assim vão ser examinadas em pouco tempo doutor Cláudio fica à vontade para continuar por favor eu peço desculpas aqui foi um problema de rede a rede ficou um tanto estável aqui no hotel em que eu estou mas agora então eu dizendo para vocês está certo nós chegamos a devolver dinheiro ao Ministério da Economia está certo executando com economia o nosso orçamento desse ano então eu quero dizer aos senhores o seguinte este ano de 2020 não foi fácil isso acontecer mas foi o primeiro ano em que o INPI conseguiu ter uma relativa autonomia em relação aos seus gastos discricionários não é em relação a receita nós ainda estamos entregando ao Tesouro Nacional o volume expressivo de recursos mais de 150 milhões de reais de excedente operacional está certo mas nós pudemos dentro daquilo que conseguimos aprovar no Congresso Nacional como despesa discricionária tivemos que ir atrás de mais 20 milhões de reais aprovados pelo Congresso nós conseguimos trabalhar com economia e dando conta de um programa de gastos e investimentos que nos deixou satisfeitos este ano pretendemos continuar isso no ano que vem o Ministério da Economia nós fomos uma das poucas entidades quiçá a única das supervisionadas que teve um orçamento de gastos discricionário para 2021 que não foi cortado havia perspectiva de um corte de 20 milhões de reais o que nos deixaria muito mal isso foi revertido dentro do próprio Ministério da Economia então eu quero dizer que nós começamos aqui o nosso cinquentenário o nosso primeiro ano posterior ao nosso cinquentenário numa situação de grande felicidade porque estamos gradualmente nos transformando naquilo que pode ser entendido como um escritório de patentes e marcas e outros direitos do século 21 e isso é a nossa obrigação como entidade de um governo com visão de economia que a gente poderia chamar de liberal economia que privilegia a iniciativa individual a iniciativa privada mas evidentemente age dentro dos limites da lei não é o pleno liberalismo econômico age dentro dos limites da lei tendo em vista as necessidades da sociedade com toda a consciência de que propriedade privada ela tem que estar limitada pelo conceito de uso social dessa propriedade limite social a essa propriedade então eu queria desejar a todos um excelente seminário peço desculpas aqui pelas interrupções técnicas e dizer que o INPI está totalmente engajado com as transformações que foram iniciadas em 2019 com o apoio de todos o apoio da sociedade brasileira o apoio das entidades que estão aqui presentes a OMP e a BPI e com grande apoio evidentemente do Ministério da Economia muito obrigado a todos e que tenhamos um bom seminário obrigado senhor presidente e com encerramento da palavra do senhor Cláudio Vilar Furtado presidente do INPI vamos agora encerrar a mesa de abertura do ENAPID então encerra-se neste momento a nossa solididade de abertura do 12º ENAPID a próxima palestra se inicia às 10 horas tratará da contribuição do INPI para a Estratégia Nacional em Propriedade Selectual e em seguida às 11 horas teremos uma palestra sobre o programa INPI Negócios mais uma vez agradeço a presença e a participação de todos tenham um bom dia muito obrigado um bom dia a todos bom dia a todos bom evento obrigado